Olá, meu nome é Caio Wallam, na Cine de Santana. Sou graduando em Engenharia Mecânica e irei apresentar a atualização tecnológica da bancada didática de tanques acoplados para os cursos de engenharia. Meu orientador foi o professor de engenharia, em conjunto com os manuais de operação e treinamento de capacitação que compõem um eficiente sistema educacional, capaz de promover os estudantes e professores o acesso a diversos tipos de experimentos, o que possibilita situações reais de trabalho nas mais diversas áreas de atuação e possibilitando trabalhar o básico da teoria de sistema de controle. A motivação para o projeto foi dificuldade das universidades de oferecer ensino prático nas aulas de engenharia, relacionar as instituições com a realidade industrial e unir os conteúdos teóricos à atividade prática, consolidando o conhecimento da dívida. Antes de falarmos sobre a nova atualização de bancada, gostaria de mostrar a evolução da mesma ao longo dos anos. O primeiro kit didático foi construído em 2001, com três tanques e um reservatório, no laboratório de automação e controle da UFBA. Já na versão em 2019, continuamos com a mesma bancada, três tanques e um reservatório, porém houve uma mudança de tubulação de flexível para a atuação rígida. A atualização da bancada didática em 2022 foi realizada o CAD em um SOLIDWORKS, e atualmente a bancada encontra-se sendo construída no laboratório de automação e controle da UFBA. Foram projetados três tanques em um reservatório ao longo do projeto. Cada tanque tem sua própria geometria não linear, de forma que seja diferente um do outro. Porém, eles possuem as mesmas dimensões, base, altura e espessura, que são de 200mm, 500mm e 4mm, respectivamente. Isso possibilita os tipos de controle de nível, temperatura e pressão. Sobre os componentes da bancada, todos os tanques são com material de acrílico. O TAC 1 tem massa de 2,85kg e volume de 2,38kg. O TAC 2 tem massa de 1,93kg e volume de 1,61 litros. Já o TAC 3 tem massa de 1,92kg e volume de 1,60 litros. E o nosso reservatório tem 12,78kg e 10,8kg na bancada é o sensor ultrassônico, que faz leitura de nível. O sensor de distância ultrassônica determina a distância até um alvo. Esse é um módulo de sensor comercial e é fácil de usar. Possui alto desempenho e confiabilidade, apresentando zona cega muito menor em comparação aos outros, ângulo de detecção muito mais amplo e um certo poder de penetração, poluição e poeira, em comparação com outros sensores semelhantes. O seu range, a sua distância de precisão é de 3cm até 450cm. A precisão é de mais ou menos 0,2cm. Ele também é a prova d'água. Os restantes dos componentes da bancada são um controlador lógico programável, CLP, duas placas condicionadoras de sinais, uma placa de força, um sistema de aquecimento de água, três bolvas citríficas, seis óvulas de temperatura e tubos de funcionamento. Como podemos ver, temos três tanques no qual os sensores que farão a leitura de nível. Essa leitura será enviada para uma placa de condicionamento de sinais, posteriormente para o PLC e depois para o PC com o MATLAB, recebendo esses dados. Também podemos importar dados de invasão das bombas e de nível desejado nos tanques. O sinal será enviado do PC para o PLC e, posteriormente, para o drive e controle de potência da bomba. Essa é uma interface gráfica que o usuário derá ao utilizar o MATLAB durante os experimentos. Existem diversas configurações possíveis para a utilização dos tanques nas experiências utilizando as bombas. A primeira configuração consiste em um sistema de uma entrada e uma saída. Neste caso, a bomba irá alimentar apenas o tanque 1 e os outros dois não serão utilizados. A segunda configuração consiste em um sistema de estado acoplado, onde a bomba alimenta apenas o tanque 1, que por sua vez alimenta o tanque 2 e 3, através de um orifício configurável. Dessa maneira, esse sistema terá três entradas e três saídas. A terceira configuração consiste em um sistema de estado acoplado e entrada acoplada. Neste caso, a motobomba irá alimentar os três tanques, além de cada tanque alimentar o outro através de orifício. Esse sistema também possui três resultados. O protótipo construído apresentou baixo custo, dados confiáveis e precisão nas medições, sendo uma ferramenta didática de apoio ao ensino aprendizado, no ensino de graduação em engenharia elétrica e outros cursos. O sistema apresentou baixo custo quando comparado aos outros modelos comerciais, apresentando boa precisão e robustez. Essas foram as principais referências para a realização do projeto. Por fim, agradeço a UFBA e a CNPq pelo apoio ao desenvolvimento do projeto e ao Congresso UFBA pela oportunidade de apresentar.